Jornal de Mato Grosso. Oferecimento 3.5 e Ariel. Sempre as melhores promoções para o seu Volkswagen novo. Aproveite o IPI reduzido. E SIC Construção. Construindo ideias. Você sabia que apesar de gostar de regiões secas e áridas, os cactos também precisam de água, como qualquer outra planta? Pois é, e hoje você vai conhecer a maior coleção particular de cactos do Brasil, que fica em Sinop, no norte do estado. Você sabia que existem cerca de 2 mil espécies de cactos espalhadas em todo o mundo? Pois é, e neste cantinho, Dona Polônia cultiva muitas delas. São cerca de 5 mil plantas. É a maior coleção particular de cactos do país. Dona Polônia até já perdeu as contas de quantas variedades possui aqui. E já são tantos anos de trabalho, que muitas delas são moeda de troca com outros colecionadores. Um dia eu percebi que o cacto floria, me interessei pelo primeiro, e do primeiro eu segui comprando, adquirindo, trocando. Hoje é isso que você viu aí. E ela conhece cada uma delas. É só perguntar. Conhecimento adquirido no dia a dia. Dona Polônia também nos mostra uma variedade curiosa e que recebeu o nome bem sugestivo. A almofada de sogra. Uma boa opção para quem quer presentear. A planta atinge um tamanho considerável. É a maior das espécies de cactobola. Este, por exemplo, tem meio metro de diâmetro. Mas, para chegar a este tamanho, foram necessários 18 anos. No meio de tantas variedades, uma se destaca. Não pelo tamanho, mas pela beleza. É a pedra viva. Esta espécie tem um cuidado especial. Recebe água somente uma vez ao ano. No meio dos vasos, quase despercebida, esta flor encanta pelos delicados traços. E quem pensa que cactos não floresce está muito enganado. Falando nisso, quem disse que cactos não precisa de água, não entende do assunto. A diferença é que ele vive em cima de uma rocha, onde a raiz dele procura os sulcos, procura os vãos entre as rochas, onde para a matéria orgânica. E onde a água vai passar, alimentar, vai hidratar essa raiz e vai escoar. Não vai permanecer encharcando a raiz. Então, é isso que a gente precisa dar em casa. E com os cuidados, ela consegue as gratificações diárias em cada desabrochar das flores. Mas tem uma espécie que ganha um carinho especial de dona Polônia. É a rosa do deserto. Aqui há várias delas. Olhando assim, são apenas plantas normais. Mas se prestar bem atenção, vai ver traços bem exóticos e encantadores. No formato dos caules, é possível deslumbrar uma diversidade de imagens. Esta aqui até recebeu um apelido. Mocinha sem calcinha. Mas o xodó da casa é esta planta aqui. Campeã em exposições que possui todos os requisitos avaliados. Unidade que vale em torno de 3 mil reais no mercado. Mas para a dona Polônia, não há preço que pague. E se você faz alguma coisa bem feita com uma planta, ela te retribui com flores, com uma forma bonita, vegetando. É gratificante. Mocinha sem calcinha. Mocinha sem calcinha. Mocinha sem calcinha. Mocinha sem cMa pronta. Like a shoebox of photographs